E no projeto A11 for Love. Eu, como todos vocês, tive uma vida normal. Nasci de uma família simples. Meus pais sempre batalharam muito para nos dar o essencial, o necessário. E eu, como todo ser humano, tive várias lutas, várias provas. E hoje eu entendo que essas provas foram muito, muito maravilhosas para mim. Eu as peguei como tesouro e trouxe buscando o meu melhor em tudo o que eu passava. Então, toda dificuldade que eu tive, isso eu peguei como... Eu preciso melhorar o meu eu. Então, assim, hoje o que eu falo para as pessoas, para os meus alunos, do coach, é que aproveite esses medos, aproveite essas provas que a vida está te dando, porque são indícios maravilhosos do que você precisa trabalhar por você mesmo. Então, eu deixei a casa dos meus pais muito nova. Isso foi uma coisa que, às vezes, pode ter os deixado bastante preocupados e pensando que não tinham feito um excelente trabalho comigo. Mas hoje eu entendo que o pai e a mãe, eles vieram para te dar esse primeiro suporte. Para te trazer a vida, para te dar ali a base. Enquanto você é pequeno, você ainda não tem capacidade de criar o seu próprio fruto. Eu comecei a trabalhar muito nova. Então, eu sei que essa questão de produzir o meu próprio alimento, ter o meu valor, o meu trabalho, gerar a minha renda, começou muito nova. Então, eu comecei a trabalhar muito nova. Dez anos, já olhava um outro bezinho. Então, assim, o meu caminho foi árduo. Foi bastante difícil. Eu não nasci de uma família rica, próspera, abundante. Eu tive que batalhar por tudo isso. Então, assim, eu tive relacionamentos duradouros que me ensinaram bastante e que, às vezes, a gente é imaturo de não aprender com o outro. Mas eu falo também hoje para os meus alunos. Se a vida é uma escola, os relacionamentos é universidade. Então, assim, que a gente pegue essas universidades que a vida nos dá e implementemos ela de forma que nos faça ser um ser humano melhor. E não só estar esperando que o outro faça, que o outro seja, que o outro prospere, que o outro tudo, né? Que a gente seja o parceiro ideal, que a gente seja o ideal que a gente gostaria de ver no outro e que a gente seja por nós mesmos, né? E outra coisa bem interessante que eu quero expor para vocês é que quando eu resolvi largar o comodismo, largar esse relacionamento, largar o trabalho no banco e começar uma vida de modelo, de blog e tudo mais, eu falei, eu preciso expor minhas ideias, eu preciso expor o que eu gosto, eu preciso saber quem a Fernanda é, deixar de viver num paradigma em que as pessoas ditam regras para mim porque eu nunca gostei de seguir regras. Eu sempre fui uma pessoa que odiava chefe, que sempre queria estar por cima. Eu nunca gostei de ser mandada. Isso foi a minha verdade. Então, assim, isso é um fato sobre mim, tá, gente? Porque eu sou assim, eu era assim, eu hoje não mais. Então, assim, eu justamente hoje, quando eu fiz o curso de psicologia do inconsciente, que na verdade era o curso que eu queria ter feito de faculdade, mas eu não tinha condição financeira para pagar o curso de psicologia, eu fiz o curso de administração geral e depois eu fui fazendo mestrados e outras coisas para aprofundar esse meu conhecimento, mas foi muito bom, porque o meu curso foi geral administração, mas tinha bastante ênfase em pessoas, né? Então, eu tive muita psicologia e depois eu fiz o curso agora de psicologia do inconsciente. Então, eu já comecei a entender essa questão de que a gente temos inconscientemente várias coisas que não nos damos conta e que essas coisas estão gerando e produzindo uma ressonância muito problemática para a nossa vida. Então, são traumas de infância, são, às vezes, uma falta de amor que você não teve, por exemplo. As formas de demonstração de amor. Para mim, eu sempre quis alguma proteção, eu sempre queria poder estudar, fazer minhas coisas no meu tempo, sem correria, sem rush, sabe? Poder estudar, poder aprender, poder fazer por prazer as coisas e não por necessidade. Então, é lógico, eu queria ter nascido uma base de família financeiramente bem, mas isso não foi o que me aconteceu. A minha família teve tudo, a gente sempre teve tudo, mas nunca teve muita abundância. A gente tinha o necessário. E foi muito sofrimento, meu pai sofria bastante, trabalhava muito. E a minha mãe sempre doente. Então, assim, eu buscava, sempre buscava fora, essa proteção, esse amor, que para mim era um amor, assim, muito importante. E essa falta desse tipo de amor me fez gerar uma carência interior, me fez também não aceitar chefes e pessoas que estavam acima de mim, porque eu achava que tudo era, tipo assim, era inconsciente e no meu inconsciente tinha a figura do meu pai, que era uma pessoa que me mandava, que tinha regras rigorosas, que era do jeito dele, né? Não que ele seja errado na forma de ensinar. Os nossos pais nos passam o que eles aprenderam, né? Então, temos também que ser inteligente nessa parte de não preciso seguir exatamente hoje, que eu sei esse caminho, eu não preciso seguir o que meus pais me ensinaram. A gente está aqui para ser uma evolução melhorada deles. Então, a gente honra o que recebeu deles e passa adiante, fazendo o melhor com o que eles nos deram, mas evoluindo, né? Que a gente não estagne ali. Então, assim, existem padrões e padrões e padrões que estão dentro da gente. Foram traumas, foram sombras que foram criadas, mas que é importante entender que a sombra é a falta de luz. Então, por exemplo, se você gostava de ficar em casa, deitadinho no sofá, lendo um livro e seu pai não deixava, sua mãe ou alguém te falou, não, isso é coisa de vagabundo, não sei o quê. Você pegou isso como sombra. Então, assim, essa é uma parte que você reprimiu, você gostava de fazer, mas você reprimiu. E isso te tornou uma sombra. Então, existem várias dessas coisas. Às vezes, das coisas mais problemáticas do mundo, vem à tona por causa disso, de uma repressão lá atrás. Então, hoje, quando eu criei o projeto A11 for Love, o primeiro momento era de que eu queria ensinar os pais. Eu queria falar com pais e mães, para que pudessem deixar com que os seus filhos fossem uma forma mais livre de viver, sabe? Deixar o seu filho expressar o que ele gosta. Deixar que o seu filho expresse o verdadeiro e o falso dele. Deixar que o seu filho seja o que ele veio ser, e não o reflexo do que você não foi. Porque eu vejo a maioria dos pais no meu consultório que estão mirando no filho o desastre que ele foi na vida. Então, eu não fui um engenheiro que eu queria ser, o meu filho precisa ser engenheiro para realizar isso por mim. Não, não existe isso, tá? Então, assim, o grande e um dos maiores desafios que nós temos em consultório é filhos que estão se drogando, que estão em busca de relacionamentos falhos, justamente por não ter esse apoio aí da família, do pai e da mãe que querem impor uma situação para o filho, que isso não é amor, gente, tá? Isso não é amor. Isso é uma obsessão. Isso é um desejo de posse do outro. E nós não somos objetos. Todos os seres humanos são seres únicos e exclusivos, e são seres que vieram aqui para fazer diferente. E quando a gente entende esse lado de que todos somos diferentes, que eu, para mim, amar alguém, para mim estar em um relacionamento com alguém, não precisa dela ser igual a mim, porque é justamente isso. As pessoas terminam o morro de um relacionamento, porque falar fulano não tem nada a ver comigo. não tem nada a ver comigo. Mas isso que é interessante, o que você não tem dela, você aprende, você pega, você aprende o que ela não tem de você. Ela aprende. Então, que os relacionamentos se transformem nessa troca, que os pais e filhos sejam abertos, um para entender o outro, para ouvir o outro, para ouvir de onde veio aquela ideia, que às vezes pode ser boa, igual a questão bíblica, gente. A pessoa pega a Bíblia como 100% de verdade e não quer escutar outra verdade. Entende? Então, assim, é mais fácil manter aquele paradigma ali de dor? Ok. Mas escuta. Talvez você goste. Igual eu falei hoje num vídeo lá do meu, numa live que eu fiz sobre yin e yang, que são energias que estão presentes nos seres humanos e estão correlacionados também. Eu falei no vídeo lá exatamente isso. As pessoas, elas estão aceitando tudo o que vê mastigado. Elas não testam, elas não querem saber de nada novo, elas querem atalhar, que é o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil para o fulano da esquina não é o caminho mais fácil para você. Então, é aí que estão chocando os valores, é aí que está chocando a vida das pessoas, porque a competição começa quando você começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Então, eu, no meu paradigma da vida, eu comecei a fazer tudo o que ninguém estava fazendo. Ah, então não tem mulher nenhuma fazendo isso. Ok, eu vou fazer, eu vou testar. Comecei a testar, a fazer tudo o que ninguém estava fazendo. Ah, mas igual a Bitcoin. Bitcoin é uma coisa que eu amo, que só me trouxe benefícios, que foi magnífico para mim, que está sendo, continua sendo e sempre será, porque eu acredito nisso. Então, eu acreditei, coloquei minha força, meu foco, adoro, está baixo, eu não tiro, está alto, se eu preciso, eu saco. Gente, é simples. É só inteligência, é sem desespero. Então, assim, tudo que você faz com a pressão, tudo que você faz com o desespero, vai voltar naquele paradigma lá, de fazer pelos outros, de seguir o que minha mãe, meu pai me falou, de, ah, é porque fulano tem que me fazer feliz. Gente, isso não existe. Então, voltando à minha história, eu trouxe muitas dessas dores e estava carregando malas que não eram minhas. A minha bagagem estava pesada, comecei a desfazer. Então, a Fernanda, foi a Fernanda, Fernanda Freitas, nasceu na família, lá no interior de Goiás, teve isso, isso e isso, teve um relacionamento de 13 anos, Fernanda fez faculdade, Fernanda tornou profissional, profissional, trabalhou no banco, Fernanda resolveu viver a vida dela, virou o Fer Freitas. Fer Freitas, modelo, blog fitness, ajudava as pessoas com dicas fitness, ajudava com dicas e tudo mais que eu vivia, tudo que eu gostava, eu sempre indiquei tudo que eu amava, eu nunca coloquei lá no meu Instagram nada por dinheiro, eu trabalhava muito nesse meu projeto Fer Freitas com trocas, se você me manda esse colarzinho que eu amei, que é do Arcanjo Micael, e você vai e eu posto pra você. Então, eu sempre trabalhei muito nessa parte de troca, de ajuda mútua, porque eu defendia muito essa ideia de eu te adianto, você me ajuda, e eu acho que essa é a moeda de troca do futuro, é o dinheiro do futuro, porque o dinheiro, gente, é só um papel, né? Você gosta do dinheiro, o que o dinheiro compra. Eu gosto do que o dinheiro compra, não do dinheiro em si. Então, eu tenho isso, e as pessoas também têm o benefício delas, né? Então, a Fer Freitas foi blogueira fitness, começou com esse processo fitness, modelo, tudo mais, depois foi pro processo de trabalhar no marketing multinível, que eu amo, que também é uma ideia de ajuda múltipla, você faz a sua parte, você é recompensado por isso, o que no mercado tradicional não faz, ali você tem por resultado. muitas pessoas não gostam, porque se você não fizer nada, você não tem nada. Então, eu amo isso, porque eu amo reconhecimento, eu amo o resultado do meu trabalho. Sempre. Depois, Bitcoin, invisto, também é um processo que você pode trabalhar o marketing multinível ou não, depende de você, tem várias opções. Depois, eu sempre fui dessas pessoas, vocês vão me ver em tudo, igual a Atawana, Atawana é uma pessoa que está comigo no projeto, ela me conheceu no fitness, e ela comprou um produto que eu tinha anunciado. Depois, ela me enviou na Junesse, ela queria trabalhar no marketing multinível, ela me enviou na Junesse. Ela falou, Fernanda, você está em tudo. Eu falei, é, porque eu gosto de fazer coisas diferentes, eu gosto de estar, eu odeio essa coisa maciça, rotina, nunca gostei de rotina. Então, eu fui isso tudo, passei pelo marketing multinível, trabalhei com a Junesse, até hoje tem clientes que ainda usam, eu uso os produtos ainda, gosto bastante, e vou evoluindo. Passei por processo de estudar, a Fernanda, aí foi o momento que eu criei o blog Just One Bag. Por que Just One Bag? Just One Bag era a essência, eu ia buscar, ia levar só a minha mala, eu comecei a dormir dentro do meu carro, tinha minhas coisas, tinha meu carro, para mim estava perfeito, comecei a buscar esse caminho do eu sou, do porquê que eu estou fazendo isso, o que é importante para mim ser modelo, o que eu estou agregando na minha vida com isso, o que as pessoas estão ganhando com isso. Então, eu sempre quis deixar um legado, sempre quis ajudar pessoas. Então, o Just One Bag é um processo que eu comecei a viajar, falei, eu vou gastar dinheiro agora com viagens, vou pagar voos, e vou conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, saber sobre o taoísmo, budismo, física quântica, mecânica quântica, tudo, eu quero saber sobre tudo, e ver o que eu gosto, magia, tarô, tudo, gente. Então, esse Just One Bag, ele ainda existe, e eu posso lá, as minhas viagens, as minhas viagens interior e exterior. Então, foi o momento que a Fernanda, deixou de ser Fernanda, Fernanda, era Fernanda Freitas, Martins, nasceu na família tal, foi para a Fernanda Freitas, que é um personagem, que era modelo, blogueira, darará. depois de Just One Bag, viagem, busca interior, eu interior, física quântica, lei da atração e tudo mais. Agora, processo quanto o coach club, eu juntei toda essa bagagem, que eu tive aí nesses quatro anos, cinco anos, nesses últimos anos da minha vida, que tudo me deu essa bagagem, da jornada de um herói, de uma jornada de um ser humano, e trouxe para o projeto, quanto o coach club, que eu estou ensinando para as pessoas, essa busca do eu. Porque você vai chegar no vazio existencial, você vai chegar no vazio interior, você vai se perguntar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e de onde eu vim. E aí, nessa hora, eu estou aqui. Se você precisar de uma luz, a luz que me serviu nesses anos, que eu achei sozinha, com a ajuda de muitos mestres, mas que eles falavam, Fernanda, o verdadeiro mestre te dá o conteúdo, você vai lá e descobre por você mesmo, o que te agrega. E é assim que eu quero que os meus alunos façam. É assim que eu estou formando os meus alunos. Eu te dou o material, você vai lá ler, estuda, ouve, e aí, o que você captou disso? Aí a gente discute. Então, eu gasto aí três horas, duas horas por dia, conversando com os meus pacientes, com os meus alunos, para falar, e aí, o que você entendeu disso? A gente faz um diálogo constante, de aperfeiçoamento. É perfeito, eu amo isso, porque você está lá, você estuda, trabalha, e faz um monte de coisa para nada. Aqui a gente coloca em questão, por que você está fazendo isso? O que isso está te trazendo de resultado? O que isso, sabe? Sair ali da massa, do automático, né? Começar a ter as respostas, ó, eu estou fazendo isso, isso vai me dar isso, isso vai me dar isso, porque as pessoas só pensam que é assim, elas não sabem. E aí elas vão, gastam 60 anos da vida delas para ter um relacionamento, que elas consideram que vai ser o momento perfeito da vida delas, chega lá, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu tudo, e não tem a felicidade. Então a gente precisa questionar aqui e agora. O que eu estou fazendo do meu tempo que me foi dado, que é muito precioso? Vocês não estão aqui para sempre, tá? Vocês estão aqui com o horário marcado, com hora marcada, que eu não sei, você não sabe. Mas, dependendo hoje, que a gente estuda essa questão energética também do ser, você sabe que você está gastando a sua energia com alguma coisa que está te levando à morte. Você mesmo provoca a sua morte. Você mesmo provoca a sua gordura. Você mesmo provoca isso. Então, o quanto, gente, é a resposta para tudo. Eu achei a resposta da dieta sem fazer dieta. Eu achei a resposta do amor sem estar com ninguém. Então, assim, os paradigmas que eu quebrei, a minha parede que eu decifrei, eu comunicava as pessoas por pensamento, eu mandava uma mensagem de minha mãe receber lá. Então, isso tudo que eu demorei cinco anos para descobrir, da física quântica, do reiki, do processo quântico inteiro, quântico, é tudo que tem uma resposta exata. Funciona. Então, todos os seus problemas têm uma resposta. E funciona. E eu sei qual é. Eu consigo te mostrar. Então, assim, o que você está vivendo? Você está afim de ficar no vitimismo aí, de falar de ser o coitadinho, para todo mundo ter dói de você? Ou você está afim de pôr a mão na massa e descobrir o seu melhor? Se você estiver afim de descobrir o seu melhor, de estar num desafio constante com você mesmo, você não precisa fazer nada para provar para ninguém que você é melhor. Você vai estar nessa aventura gostosa de estudar, de aprender, de expandir, de saber a resposta para as coisas. Isso é maravilhoso. A resposta das suas coisas, da sua vida. Porque a gente dá o mapa. O mapa não é o território. Então, a gente dá o mapa. Se você não tem o mapa, você nem chega no território. Mas a gente dá o mapa e você vai. Aí você vai e você descobre como é o território. Se você gosta, se você não gosta, se você faz, se você não faz. Mas, a sua vivência. Não pegando, ah, porque fulano aplicou em Bitcoin e perdeu todo o dinheiro dele. O problema dele, ele tem as crenças dele, ele tem as energias dele, ele tem os pagamentos que ele tem que fazer, ele tem o universo é equilibrado. Então, tudo que sobe e desce. Isso é a lei. Isso é Fibonacci. Isso é lei universal. É assim que funciona. Então, você nunca vai estar só aqui. Nunca. Isso é impossível. Tá? Você sempre vai estar aqui e vai cair. Então, quanto mais equilíbrio você está, mais você permanece. Em amor, em benefício. Então, tudo que é demais passa. E um dia vai ter que voltar. Então, o universo é balança. É equilíbrio, tudo tende ao equilíbrio. Então, naturalmente, o universo está reequilibrando. Você não está vendo, mas a natureza está reequilibrando. O reino animal está reequilibrando. E aqui também. É porque você não tem tempo para parar para pensar nisso, mas é. Então, se hoje o Bitcoin está no máximo, é lógico que ele vai cair. Ele vai vir buscar uma base de equilíbrio de novo. Ele vai ficar ali um tempo. Se ele ficou demais aqui, ele vai ficar demais aqui. Então, é questão lógica. Tudo na vida é assim. Então, é isso que eu quero despertar no coração de vocês. Que vocês busquem o seu eu mais profundo. A sua essência linda, a sua essência rica, a sua essência próspera, a sua essência abundante. E essas palavras, você pode entender de uma forma totalmente diferente do que eu entendo. Então, abundância não é ter dinheiro na conta, não é ser milionário, não é ter uma vida social, todo mundo te olhando, todo mundo te desejando. Não. Prosperidade, para mim, é dentro. Prosperidade, para mim, é você ser o domínio da sua vida. É você estar com alguém, alguém te deixar, e esse te deixar, não te balancear. É você estar num negócio, o negócio não deu certo, você fala, ok, é porque não era para acontecer, eu dei o meu melhor, eu fiz a minha parte, então está tudo certo. É você começar a entender o fluxo universal, é entrar no vórtex da realização do que você veio aqui para realizar. Então, a gente está aqui, o nosso grupo está aqui, o nosso projeto está aqui. Se você tiver interesse em saber mais, manda uma mensagem, deixe seu comentário aqui, e eu espero que você tenha esse desejo de descobrir quem você é, que não esteja na sombra dos outros, que não esteja seguindo o que seu pai falou, o que sua mãe falou, respeitando todo mundo e se travando, se sentindo mal para fazer as pessoas felizes. Você é a única pessoa que pode te fazer feliz, você é a única pessoa que pode ser você. Você veio para ser você. E aí, quem que você está sendo? Deixe aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você está tendo agora, neste momento na sua vida, que eu vou tentar fazer um vídeo. O próximo vídeo vai ser para ajudar vocês aqui, para que a gente juntos possamos equilibrar o nosso eu, ser esse ser completo. Se alguém está comigo, overflow, transborda. Se eu estou sozinha, eu estou completo. Quem está completo, não migalha nada. Tá? Quem tem tudo, não deseja nada que o outro faça, porque ele já tem. Então, ele só compartilha. E é isso que eu estou buscando. Compartilhadores de amor, de luz, de aprendizado, porque eu estou aqui aprendendo todos os dias. Eu não sei tudo, o que eu sei, tudo que me passa, eu testo. O que eu tenho hoje, de valor, foram coisas que eu testei e que eu falei, é assim que eu vou fazer e é assim que eu gosto. Então, hoje, se as pessoas gostam de tomar sorvete de morango e eu gosto de pistache, eu vou tomar de pistache. Eu não vivo para agradar ninguém. Eu vivo para a Fernanda. Hoje, eu vivo para mim. Então, não importa. Você pode dar a sua opinião, você dá a sua opinião, você gosta ou não gosta, é só a sua opinião. Não muda quem a Fernanda é. Se você gosta de mim ou não gosta, do mesmo jeito, eu amo vocês. Eu agradeço todas as energias que eu recebo, as pessoas que me mandam amor, as pessoas que me mandam outras energias, mas como eu estou numa barreira de amor, eu estou numa barreira de dedicação, de compartilhamento, eu só recebo isso de volta. É impossível você mandar amor e receber raiva, inveja. Eu só recebo amor. E eu estou muito feliz por isso e eu amo vocês. Agradeço por estar aqui comigo. Se você gostar desse vídeo e achar que vai ajudar na vida de alguém, você compartilha. Tá bom? Eu espero que eu possa estar com você na sua jornada de herói e que você encontre todas as suas respostas e que a gente possa comemorar todos os dias a sua nova versão, a sua versão original, que é plena, pura, saudável, feliz e não precisa de ninguém. É isso. Você é superior a tudo isso que você está vivendo. Então, pegue esse poder e faça dele a sua arma. Um beijo de luz para vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração. Gratidão profunda. Beijo, beijo, beijo.